O primeiro amor É um grito contido, é um peixe na rede, é um sufoco perfeito Porém quando o céu chega, ele rompe as amarras e desperta o desejo Como fera por sangue, vai buscar o prazer na doçura de um beijo É aí que se vive, é aí que se tem a aventura de amar Quando ele vai embora, coração e vai chorar, como um lobo ao luar Quando ele vai embora, coração e vai chorar, como um lobo ao luar O primeiro amor é como um sussurro Do vento macio Beleza selvagem, que tem um cavalo ainda bravio Tem gosto de mel, do fado mais doce, que é o que ele a produz Mas na despedida, é um ator sem remédio, é uma noite sem luz É aí que se vive, é aí que se tem a aventura de amar Quando ele vai embora, coração e vai chorar, como um lobo ao luar Quando ele vai embora, coração e vai chorar, como um lobo ao luar Quando ele vai embora, coração e vai chorar, como um lobo ao luar Vou levando a minha vida, me guardando pra me dar Ao amor que os meus sonhos toda noite vem me amar É alguém que está perdido no meio da multidão Esperando pra me dar seu coração Eu sonho sim Sonhar não é proibido, é Meu amor desconhecido Sei que esperas por mim Em algum lugar Do meu presente ou futuro No dia claro ou escuro A gente vai se encontrar Não importa quanto tempo Tenho ainda pra sonhar O amor jamais se cansa de esperar Eu sonho sim Sonhar não é proibido Meu amor desconhecido Sei que esperas por mim Em algum lugar Do meu presente ou futuro Do dia claro ou estudo A gente vai se encontrar Eu sonho sim Sonhar não é proibido Meu amor desconhecido Sei que esperas por mim Em algum lugar Do meu presente ou futuro Num dia claro ou escuro A gente vai se encontrar Num dia claro ou escuro A gente vai se encontrar Num dia claro ou escuro A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Seu amor, sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador Onde tem um taxe entrou E sumiu Nessa cidade grande Já não sei mais aonde A gente vai se encontrar 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 Pra sair dessa Pra sair dessa Arruminha Mas minha saudade E aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E subiu Nessa cidade grande Já não sei mais aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui no restaurante Onde frequentava Perguntei quem ele viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Tá saindo do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Tá saindo do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Aquele amor bandido Do que foi nossa paixão Do que foi nossa paixão Do que foi nossa paixão O amor marcou em nossas vidas Qual profunda cicatriz Qual profunda cicatriz Palavra a Deus na despedida Quando se foi deixou raiz Qual barco deixa no cais Logo seu rastro se apaga Qual nuvem que se desfaz Ao vento não sobra nada Foi assim Nosso amor Tal qual chegou Se acabou Terminou Pra não te esquecer Nem perder a sua imagem Te plantei em mim Dentro da tatuagem Pra não te esquecer Nem perder a sua imagem Te plantei em mim Dentro da tatuagem Qual barco deixando cais Qual barco deixando cais Logo seu rastro se apaga Não te esquecer Qual barco eş Pra não te esquecer, nem perder sua imagem Te plantei em mim, dentro da tatuagem Pra não te esquecer, nem perder sua imagem Te plantei em mim, dentro da tatuagem Te plantei em mim, dentro da tatuagem Queria estar agora no lugar onde nasci Rever os meus amigos e tudo o que vivi Na igreja da tacinha, onde um dia encontrei O primeiro amor que eu sonhei Seus olhos eram lindos, eu não pude resistir Senti o amor nascer, crescer dentro de mim Mas me faltou coragem pra chegar e me dizer O que eu sentia por você Fui feliz, mas fui em vão Partiu meu coração Pois você já tinha alguém, fiquei na ilusão Mesmo assim eu volto ao lugar onde nasci Talvez eu lhe encontre onde lhe conheci O tempo não mudou a minha forma de querer Na minha vida eu sempre fui você Fui feliz, mas fui em vão Fui feliz, mas foi em vão Partiu meu coração Partiu meu coração Pois você já tinha alguém, fiquei na ilusão Mesmo assim Mesmo assim eu volto ao lugar onde nasci Talvez eu lhe encontre Talvez eu lhe encontre onde lhe conheci O tempo não mudou O tempo não mudou a minha forma de querer Na minha vida eu sempre fui você Na minha vida eu sempre fui você Na minha vida eu sempre fui você Vem começar o rodeio Vem começar o rodeio, prepare o seu coração A porteira vai abrir, a poeira vai subir Me chamaram de cowboy, pra quem chamou vou responder Sou cowboy na verdade, tenho orgulho em dizer Tenho boi gordo na invernada, muito whisky pra beber Manga larga pra marchar, quarto de milha pra correr Tenho loira de manhã cedo, morena no entardecer Se isso for cowboy eu quero ser cowboy até morrer Vai sair a primeira gineteada O cowboy está pronto Já fez da sua oração Rodeio não é só um esporte É também uma paixão Abriu a porteira, bateu, rodou por povo Eu segura Submarino Surapião Surapião Calboy Calboy Herói do rodeio Que traz em seu peito paixão Seu mundo é um simples arreio E a sua bagagem com uma eterna ilusão Calbói de rodeio, chegou o momento Você vai montar Nesta festa do peão Este animal pagão Que sabe pular A sua oração você sabe fazer Deus vai lhe ajudar E cuidado, cowboy Se acaso cair Pra não se machucar Cowboy Herói do rodeio Que traz em seu peito paixão Seu mundo é um simples arreio E a sua bagagem Com uma eterna ilusão Calbói de rodeio Herói corajoso Homem viajado Enfrentando a luta Sua força bruta Você tem mostrado Porém, seu segredo Porém, seu segredo Você não revela Pra sempre guardado Eu conheço esta luta Porque meu amor Foi cowboy no passado Calbói Calbói Herói do rodeio Que traz em seu peito Paixão Seu mundo É um simples arreio Eu venho de longe Apaixonada Corasteira Talvez pro seu coração Pois Na despedida Alguém ficou Em sua vida Curtindo uma paixão Eu Cheguei agora Pode até não ser a hora Mas meu coração Mandou Eu Voltei mais forte Mais vivida Mais disposta A disputar O teu amor Meu amado Hoje eu voltei Porque na verdade Ainda sei Que ao beijar a outra Você pensa em mim Eu não te censura Eu também fiz assim Eu Quero você Agora Só pra mim Meu amado Hoje eu voltei Porque na verdade Ainda Sei Que ao beijar a outra Você pensa em mim Eu não te censura Eu também fiz assim Eu Cheguei agora Pode até não ser a hora Mas meu coração Mandou Eu Voltei mais forte Mais vivida Mais disposta A disputar O teu amor Meu amor Meu amado Hoje eu voltei Porque na verdade Ainda sei Que ao beijar a outra Você pensa em mim Eu não te censura Eu também fiz assim Eu quero você Eu quero você Só pra mim Meu amado Hoje eu voltei Porque na verdade Ainda Sei Que ao beijar a outra Você pensa em mim Eu não te censura Eu também fiz assim Eu quero você Agora só pra mim Eu quero você Agora só pra mim Eu quero você Agora só Pra mim Ouça a paz Do vento Que me chama A viajar Vou seguindo Vou por onde O vento me levar Meu caminho É cheio De emoção E de prazer Vou chegando Cada vez mais perto De você Estou sentindo Cada vez mais perto Minha vida Se ilumina Igual raio de sol Todo amor Do mundo Vou levando Pra te dar Meu desejo Meu beijo A luz Do meu olhar Meu coração Está tão só Não vê a hora De chegar A solidão Não vem de pó Vai ser espalhando Pelo ar Meu coração Está tão só Não vê a hora De chegar A solidão Não vem de pó Vai ser espalhando Pelo ar Sei que a minha estrada Em Deus Passos vai parar Estou sentindo Teu perfume Pelo ar Toda esta saudade Que em meu peito Mas não é Vou deixando Na poeira E voltando Pra você Sei que a minha estrada Em Deus Passos vai parar Estou sentindo Teu perfume Pelo ar Toda esta saudade Que em meu peito Vai doer Vou deixando Na poeira E voltando Pra você Meu coração Está tão só Não vê a hora De chegar A solidão Não vem de pó Vai ser Espalhando Pelo ar Meu coração Está tão só Não vê a hora De chegar A solidão Não vem de pó Vai ser Espalhando Pelo ar Sei que a minha estrada Entre os braços Vai parar Estou sentindo Teu perfume Pelo ar Toda esta saudade Que em meu peito Faz voer Vou deixando Na poeira E voltando Pra você Bem, por favor Eu me peço Pra ficar Me deu uma chance Outra vez Me perdoa Meu bem Não se dá Juro amor Nunca mais Fazer você chorar Sei Que errei Disse coisas Tão ruins Sem pensar Que fosse Te ofender E deixar Você Magoada Assim Esse amor Me faz Viver Você Marcou Pra mim Quero Te amar E ser Amada Meu bem Amada Meu bem Fazer o mundo Só pra nós Quero dizer Palavras Lindas De amor E ouvir Da sua Voz Quero te amar E ser Amada Meu bem Amada Meu bem Fazer o mundo Só pra nós Quero dizer Palavras Lindas De amor Palavras De amor E ouvir Da sua Voz Que Amada De amor Je De amor Paso De amor Sei que errei, disse coisas tão ruins Sem pensar que fosse te ofender E deixar você magoada assim Esse amor me faz viver Você marcou pra mim Quero te amar e ser amada, meu bem Fazer o mundo só pra nós Quero dizer palavras lindas de amor E ouvir da sua voz Quero te amar e ser amada, meu bem Fazer o mundo só pra nós Quero dizer palavras lindas de amor E ouvir da sua voz E pra sempre ser feliz Homem Que faz a gente sorrir E também faz a gente sofrer Homem No grande jogo da vida Eu não quero te perder Eu não quero te perder Se você me der desprezo Eu quero te dar carinho Te dou flores perfumadas Mesmo ganhando espinhos Eu aceito sofrimento Eu aceito sofrimento Pra fazer o teu desejo De mim você não escapa Se você me dar um tapa Te dou um milhão de beijos Que faz a gente sorrir E também faz a gente sofrer Homem Homem No grande jogo da vida Eu não quero te perder Pra fazer você sorrir Pra fazer você sorrir Pra fazer você sorrir Se for preciso eu choro Se quiseres meu cantar Eu canto porque te adoro A nossa vida é um jogo Eu não jogo pra perder No amor sou decidida Se preciso dou a vida Pra deixar você viver Pra deixar você viver Homem Homem Homem